Queria ouvir o professor Vila sobre esse assunto. Professor, não é de hoje que essa tentação por ganhar dinheiro de maneira relativamente fácil permeia a mente de cada um de nós, né, professor? Uns resistem um pouco mais, outros um pouco menos, né? E no campo do futebol, né? Teve casos no Rio de Janeiro, né? Inclusive de uma pirâmide, teve um sistema de pirâmide que chegou até a patrocinar, salvo engano, até em certo momento o Flamengo, tal, se não me engano. E envolveu também jogadores importantes que jogam ou da história do futebol brasileiro. Agora, esse episódio do Palmeiras, que acabou rendendo inúmeros memes na internet. A resposta do William Bigode realmente precisa ver, claro, a justiça que vai apurar tudo isso, mas mandar o Gustavo Scarpa orar para receber o dinheiro é brincadeira, né? Quer dizer, se ele orar, o dinheiro volta. E tudo indica que era um sistema de pirâmide. Aí vem esse desejo de uma taxa de juros de 5% que você receberia ao mês, né? E por fim, só lembrando que o Gustavo Scarpa é um jogador acima da média, né? Intelectualmente falando, né? Ele sempre postou muito sobre livros, sobre literatura, comentando literatura. Tem a questão do uso do skate, do cubo mágico. Hoje está na Inglaterra, no Nottingham Forest, que é um time pequeno, que luta, inclusive, contra o rebaixamento na Premier League. Mas também entrou nessa, né? Assim como o Mike, o Weverton, o grande goleiro, inclusive, do Palmeiras, excelente goleiro. Mas é isso. Mas é interessante, vale um estudo antropológico no campo do esporte e da sociologia do esporte. Nós temos bons acadêmicos nessa área. Eu conheço alguns deles. Desses staffs, no plural, que cercam os jogadores e que vendem carro. Carro que, no fim, é roubado, muitas vezes, né? Que levam para negócios nebulosos. Isso é muito antigo. Se a gente puxar, termina no Santos, nos anos 1960. Quem é de Santos deve lembrar da história da comercial Santista, se não me engano. Depois houve um episódio em Santo André da Fiolaques e por aí vai, né? Infelizmente, os jogadores, muitas vezes, não conhecem as questões financeiras e são levados, provavelmente, por oportunistas a negócios como esse. E eu tenho... Acabo ficando com dó daqueles, evidentemente, que foram lesados. Trabalharam, trabalharam, trabalharam e foram lesados. Vamos esperar que sejam... Que recuperem seus investimentos. É isso. O Scarpa, por enquanto, perdeu uma grana monstruosa. Mais de 6 milhões de reais.